Os três assaltantes invadiram a loja de informática por volta das 9 horas da manhã de hoje. As imagens do circuito interno de segurança mostram o momento que os funcionários foram rendidos na ação, que durou cerca de 4 minutos. Segundo o diretor da loja, que preferiu não se identificar, esta é a primeira vez que o estabelecimento é vítima de assalto. O carro parou aqui na frente da porta, entraram três pessoas com arma e punho, e anunciaram o assalto. Três jovens, 18, 19 anos mais ou menos. Os assaltantes levaram 18 notebooks, dois celulares, um videogame e 500 reais do caixa. O prejuízo foi de aproximadamente 40 mil reais. O diretor da loja se diz indignado com a segurança pública da cidade. É um fato que está cada dia mais comum, todo mundo é assaltado aqui em Criciúma, e infelizmente a gente quase não nota policiamento na rua.